E hoje a gente tem um momento muito especial acontecendo aqui. E hoje nós vamos receber as três vencedoras que vão fazer um show para a gente aqui no Parque do Beer Down Lounge, em pleno Rock in Rio Brasil 2022. A gente não poderia deixar de convidar a embaixadora desse projeto, Ivete Sangalo! Cara, a gente queria agradecer demais, essa viagem toda está sendo um sonho para a gente, não só o fato de estar aqui, de a gente ter essa oportunidade de tocar aqui. Está sendo uma grande emoção, sabe, estar aqui na Rock in Rio, sabe, sair lá do Maracanã ou lá do Rock in Rio, um dos maiores shows do mundo. A gente está muito feliz de estar aqui no Rock in Rio com a Gerdau! Valeu, Gerdau! 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 Gerdau!